Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Continuando rumo ao 100% Dessa vez eu estou aqui para fazer uma coisa que conta Uma porcentagem para os requisitos 100% Que são as casas, que são essas Marcadas em verdinho no mapa Eu vou estar a começar comprando Essa casa aqui, eu já comprei várias casas durante a campanha Mas vou estar comprando os restantes, vou começar aqui em Los Santos Vou estar comprando essa casa aqui Custa bem baratinho, eu e o CJ tem bastante dinheiro também Mais de 3 milhões Para comprar aqui assim como todas as outras casas Eu posso estar salvando o meu jogo aqui Eu vou estar entrando aqui para dar uma olhada no interior Mas o interior das casas é praticamente o mesmo em todas As casas do mesmo padrão As casas do mesmo valor de preço Esse interior, posso salvar meu jogo ali quando eu não tiver em missão Também posso usar o guarda-roupa para trocar de roupa Eu vou estar indo para outra Outro lugar Em Los Santos eu comprei quase todas Vou partir para outro lugar aqui nessa região rural Vou estar comprando outra casa Já chegando aqui para comprar mais uma casa E ao final depois que eu comprar todas as casas Eu vou estar aproveitando também para aumentar os skills das armas Já que tem que deixar todas as armas Pelo menos as armas que estão escritas ali nas estatísticas Quem deixar no nível de aluguel também conta a porcentagem para O 100% Depois de ter comprado, vou guardar a moto aqui na garagem Vou estar mostrando o interior da casa Mas é bem parecido todas as casas Pelo menos as casas do mesmo padrão Essas que ficam na zona rural são todas parecidas As de Los Santos são parecidas umas com as outras As de Sanfiel Não tem muita diferença não É só mais por conta de ser um requisito do jogo Vou estar vendo a próxima casa que vou comprar Em Los Santos eu já comprei todas Vou partir lá para Las Venturas agora Tem várias casas para ser compradas lá Já aqui em Las Venturas Vou comprar mais uma casa Então é isso Vou estar mostrando eu comprando Todas as casas que ainda faltam Lembrando que eu comprei Já comprei algumas por aí Durante a campanha Para salvar o jogo Mas eu vou estar comprando todas Depois que comprou vai ficar esse ícone do O disquete no mapa As que não foram compradas vai estar um ícone verdinho Uma casinha verde Eu posso salvar Vou estar entrando Então vou estar fazendo isso Vou estar comprando a casa Entrando dando uma olhada bem básica E partindo para a próxima Vou estar partindo para a próxima casa aqui Na verdade é uma suíte Aqui em Los Santos são suítes Elas são bem baratas Mas também são bem pequenas Eu vou estar comprando todas as casas Então no final eu volto Mostrar a porcentagem de progresso do jogo E depois de ter finalizado essa compra das casas Eu vou estar então fazendo O upgrade das armas Levando elas até o nível Assassin de aluguel Porque esse também é um requisito para 100% Então com isso eu vou estar mostrando Uma por uma as armas que ainda faltam Atingir o nível Assassin de aluguel E vou estar mostrando até conseguir atingir esse nível No final eu vou estar mostrando Todas as armas com nível Assassin de aluguel E também mostrando a porcentagem total do game 10 milhões E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Próxima arma é a escopeta de cano cerrado, assim como uma pistola, a escopeta também tem três categorias, vou começar aqui com a de cano cerrado, vou ter que estar elevando o nível da escopeta de combate e da escopeta convencional, fazendo isso vou ter que substituir uma por uma, depois que terminar aqui a escopeta de cano cerrado, vou ter que substituir ela pela escopeta de combate, depois pela outra e atingir o nível assassino de aluguel de todas, já alcancei o nível gangster, tem que ir até chegar ao nível assassino de aluguel. A polícia acabou ajudando a atingir o nível assassino de aluguel, olha lá, desapareceram ali, já veio uma salvar aqui para eles sumirem, olha aí, mais uma arma com nível assassino de aluguel, a escopeta de cano cerrado, agora vamos partir para outra arma, ou pego outra pistola, ou pego outra escopeta, de qualquer forma eu vou ter que substituir, faltam poucas armas para mim subir para a santa de aluguel. Fui ali substituir as armas e resolvi trocar de garagem também, vou usar essa garagem aqui, que é uma das melhores garagens aqui de San Fierro, colocar o carro ali, começar o mesmo processo, dessa vez eu vou usar essa pistola, pistola Desert Eagle, essa que eu acredito demorar um pouco mais para elevar o nível dela, porque eu usei bem pouco, quase nada durante o jogo, então ela está um nível bem baixo. Depois de vários espalhos atingir o nível Gangster, estou na metade do caminho, agora é só atirar mais até atingir o nível assassino de aluguel. Finalmente, depois de bastante tempo, eu consegui atingir o nível assassino de aluguel com essa arma aqui, quando eu dei o nível Gangster, eu achei que ia ser mais rápido, vamos ver aqui nas estatísticas, essa aqui demorou bastante mesmo, tive até que recarregar a arma, aqui ó, faltam poucas armas ainda para conseguir o nível assassino de aluguel, vamos partir para a próxima arma. Já estou aqui com a escopeta de combate, que é a próxima arma aqui, vou chegar no nível assassino de aluguel. Alcancei o nível Gangster, foi até rápido, essas armas que enganam, assim como a anterior, eu tingi o nível Gangster rápido, mas demorou para chegar no nível assassino de aluguel. Pronto. Finalmente consegui o nível assassino de aluguel Depois de bastante tempo Atirando com essa arma Viu até a polícia Tive até que comprar mais munição Mas tá aí mais uma arma Com o nível assassino de aluguel Vamos ver, falta mais uma arma Pra atingir o nível assassino de aluguel Que é a escopeta Ela tá no nível gangster Então vamos partir pra última arma Pra completar todas as armas Em nível assassino de aluguel Já troquei de arma Tô aqui com a escopeta Peguei bastante munição, não sei se vai demorar Essa aqui é bem Diferente das outras Outras são bem mais Rápidas de tiro Essa aqui é mais lenta Mas vamos Praticar bastante aqui Opa, ele deu uma conquista ali Faz tudo Nos bloqueou Ó lá, consegui Quer dizer que eu consegui então Chegar A última arma aqui No nível assassino de aluguel Por isso deu aqui A conquista faz tudo Troféu faz tudo Montando uma olhada Com ferida aqui Ó Todas as armas Em assassino de aluguel Todas as armas Todas No seu nível máximo Agora o CJ pode usá-las da melhor maneira possível Após a vantagem de 95,72% Então esse foi o episódio que eu comprei as casas E aprimorei as armas Muito obrigado Um grande abraço E até a próxima Falou E aí E aí